Entre o que é normal e o que não é normal, porque pode ser que a gente esteja nesse limite, que a pessoa que está com a gente também esteja nesse limite e a gente não esteja percebendo. Então a gente tem aqui uma lista dos principais sintomas do amor patológico. Vou ler todos para você, para você entender aí em casa e a Tatiana vai comentar. Vamos começar, vamos lá. Na tela. O foco principal está no outro. Sentimento de angústia o tempo todo. Sintomas físicos de abstinência, ciúme exagerado e depressão. Tatiana, tem que sentir tudo isso ou pode ser só uma característica? Cri, geralmente vem no pacote. Quando eu só consigo enxergar o outro e ele se torna tudo na minha vida, então eu esqueço família, trabalho. Na verdade eu fico tão obcecada pelo outro, é um vício. Como de beber muito, qualquer outro tipo de vício. Então na verdade o outro se torna a razão da minha vida. Quer dizer, é uma dependência muito grande que traz um sofrimento muito grande. Porque aí falando em abstinência, no momento em que o outro se afasta, seja por 15 minutos, uma hora ou um dia, eu não me aguento sozinha. É como comparando ao álcool, seria eu não ter o álcool por um dia. Quando a gente percebe que isso está acontecendo, Tatiana, quando é que a gente consegue tocar um alerta para a gente mesmo? Porque acho que é mais difícil você, como para a gente fazer a comparação com o álcool, a mesma coisa da pessoa que enfrenta a dependência do álcool, entender que aquilo é uma dependência. Quando é que você percebe que você passou do limite? Eu acho que a pessoa precisa pensar se ela está conseguindo ser ela, se identificar como ela e fazer atividades dela sem o outro. Parar para pensar, será que eu estou conseguindo realmente fazer coisas do dia a dia sem que eu precise estar em contato com o outro o tempo todo? Isso é o principal. Tem muito pai e muita mãe que deve estar assistindo a gente agora. E me parece, pelo que a Cris colocou aqui, muitas vezes pode acontecer isso na adolescência, até porque a falta de experiência. Como que um pai e uma mãe podem conduzir isso da melhor forma? Porque muitas vezes a gente... Quem nunca ouviu um conselho de um pai ou de uma mãe? Ah, essa pessoa não é boa para você, ou está fazendo mal. O pai percebe, a mãe percebe muitas vezes que não está sendo positivo. Como que o pai e a mãe devem agir? Porque muitas vezes o pai toma a decisão de... A mãe de falar alguma coisa e piora a situação. Geralmente piora. Piora, né? Porque o adolescente, quando ele recebe um conselho de um pai, geralmente ele vai fazer... O contrário. O contrário. Então acho que tem que conversar com muita calma, né? Acho que o diálogo é muito importante. E as terapias, né? Para que a pessoa realmente resgate a autoestima. Porque quando a gente fala de dependência, qualquer uma que seja, a gente fala de baixa autoestima. Aí vai para o lado da explicação e não pela crítica. Por exemplo, olha, você não está mais estudando, você está indo mal na escola, você está dedicando seu tempo a isso. Isso está faltando aqui. Exato. A pessoa acaba largando tudo. E aí no momento em que ela percebe, ela está simplesmente só esperando o outro. Eu estou vendo a Bruna aqui balançando a cabeça. A Bruna aqui é uma mulher lindíssima. Obrigada. Foi me em São Paulo. Você já passou por isso também, Bruna? Parecido. Acho que eu não cheguei tanto a uma depressão patológica, mas eu já cheguei perto de sofrer muito. O que você viveu? Como é que foi o seu caso? Então, foi com 18 anos. Eu estava novinha ainda, praticamente adolescente. Eu fui um namoro de dois anos. Olha, eu estou super interessada nesse livro. Você também vai se interessar, viu, Ana? Porque ele é justamente para nós, mulheres. Aqui, ó. É um livro da Tati Hades, Escravas de Eros. Como se libertar de homens complicados, né? E reerguer a sua autoestima. Voltar a ter autoestima. E isso é super importante na vida de uma mulher. Porque mulheres, tem mulheres que amam demais. Exageradamente, não é, Tati? Exageradamente, e aí, Claudete, a gente pode até chegar ao chamado, ao crime passional, né? Fica sujeita a isso. E nunca se matou tantas mulheres no Brasil como nesses últimos tempos. As mulheres estão sendo massacradas por, entre aspas, né? Companheiros, porque um companheiro de verdade não mata, né? Marido, namorado, ex-marido, está um absurdo que andam matando mulheres. E amar é um sentimento generoso, que faz a pessoa se sentir plena. Mas quando esse sentimento se transforma em obsessão, o chamado amor patológico, aí as consequências podem ser muito sérias, a ponto de uma pessoa matar, assim, por nada, né? Matar do nada mesmo. O sentimento de posse, de dependência, é algo destrutivo demais, não é, Tati? Que tem que ser combatido. Tem duas questões muito importantes a serem tratadas e que, na verdade, não são tratadas, né? De forma correta. Eu acho que o próprio amor patológico, ele deve ser discutido mais. Eu até agradeço a Gazeta, porque eu sempre tive muito espaço para estar falando sobre isso aqui. O amor do homem e da mulher, né? Na mulher, você tem duas questões. Você tem um amor patológico, onde a mulher tem uma codependência com o homem. Então, é aquela mulher que, por exemplo, ela está num processo simbiótico com um homem, um sociopata, um psicopata que bate nela, espanca, tenta matar. E ela fala, eu não sei por que eu não consigo sair desse relacionamento. Eu não consigo, eu sei que ele é perigoso, mas eu estou presa que eu não consigo sair. E o pior, às vezes você sai e arranja um outro igualzinho aqui. É, repete o padrão, né? Às vezes é medo de sair, porque o homem fala, se você sair, eu mato as nossas crianças, eu te mato, ela se sente medo. E um outro problema que eu acho muito sério, Claudete, é a lei Maria da Penha, que não é aplicada da forma como ela é. Se você parar para pensar nessas histórias dos homens e das mulheres, eles estão repetindo padrões. É impressionante, Sônia, quando você pesquisa e vai lá para trás, como você vê que são réplicas. Por isso que eu te falo que parece que a gente... É loucura. Viu, pai batendo na mãe. É loucura. Aí se torna familiar. É por isso que não pode. É por isso que não pode. O familiar, por mais doloroso que seja, ele é, para a gente, ele é aconchegante, porque eu aprendi isso, eu vi isso. E você é formado dentro da sua família, né? Exatamente. E diz mais, eu bato na minha mulher, porque meu pai batia na minha mãe, minha mãe não falava nada. Então, essa teoria que a Rosa levantou aí... Não, não é teoria, é uma pesquisa que eu li. Eu tenho horror, porque existe uma outra fala maior, uma definição, que a vítima nasce. Certo. Eu tenho horror disso, Sônia. Sônia, pelo amor de Deus. É muito extremado. A vítima, ela fica vítima, porque parece que ela gosta de ter, ser vítima. Certo. Entendeu? E o agressor gosta de ser. Então, fica esse elo, né? Existe até uma pesquisa nesse sentido, do elo entre a vítima e o agressor. É o que você está querendo falar. Não, não. Na verdade, é isso. Eu vi uma mulher brava, bravíssima, graças a Deus, Deus me deu a braveza nata. Isso é muito bom. Eu gosto, eu acho um absurdo uma mulher abaixar a cabeça. Mas vocês sabem que vocês estavam falando de mãe. Pode completar, tá? Sim, Sônia, eu acho que o que ela quis dizer, essa questão da codependência, quando a gente pensa até em termos de psicanálise, né? Duas pessoas doentes, elas vão se completar. Nós, por exemplo, se a gente conhecer hoje um sociopata e o primeiro sinal que ele apresentar, a gente vai se recuar. Agora, uma mulher que tem um passado de um pai, que seja também um sociopata, um homem que maltratou a mãe, inconscientemente, ela entra nessa relação, Sônia, achando que aquilo é correto. Ela está repetindo. Mas você sabe que existem... Não, não é o caso nosso. Desverada, depois de prisinho. E você sempre traiu... Você teve vários relacionamentos, Simone, ou não? Tive, tive, tive. Todos você traiu ou não? Não. Como que foi? Não. O meu último humor, eu não te traio. Não, porque imagina assim, se der, às vezes o relacionamento pode ficar até uma insegurança ter assim, né? Mas vocês sabem que é uma tendência e isso é comprovado, né? Tanto no homem quanto na mulher, quer dizer... O que é uma tendência? A traição, uma vez que se trai, é muito mais provável que se traia sempre. É um vício, então, isso? É um comportamento. Eu acho que eu até uso... Não sei se é muito pesado, mas eu uso a palavra ética, sim. Eu acho que a Regina falou uma coisa muito bacana, que as pessoas, na verdade, elas não têm a coragem de saber terminar algo para começar outro. Então, elas embrulham tudo, né? São covardes. Eu acho que sim, ou então tem uma imaturidade emocional muito grande. Então, o que acontece? Vamos supor, eu estou com uma pessoa que não me completa sexualmente, da forma que eu gostaria, ou em outros aspectos. Ao invés de sentar com essa pessoa, conversar com ela, né? E tentar esclarecer tudo isso, eu vou buscar em outras pessoas o que essa não está me preenchendo. E isso só vai fazer mal para mim e para a pessoa que eu estou. Então, assim, sem querer ser moralista no assunto, realmente, eu tenho muitos pacientes que traem, a maioria, homens e mulheres, e a maioria são mulheres mesmo. A maioria? Mais do que homens? Mais. E vocês sabem, meninas, que é engraçado que os homens, eles vêm no consultório, eles reclamam, porque eles falam assim, é muito curioso. Eu passo uma noite com uma mulher e eu quero mais, eu quero um relacionamento, eu estou querendo alguma coisa e, de repente, a mulher vai embora e me deixa ali. Era um discurso masculino, há um tempo atrás. Era um discurso feminino. Feminino, exatamente. Reclamar, né, o homem que usa a mulher e vai embora, né? Então, assim, o homem está se sentindo usado, né? Ele está muito mais romântico. Então, a gente... Fez por onde, não fez? Eu penso assim, antigamente a mulher era submissa, entendeu? A mulher era obrigada a ser a dona de casa, a lavar, passar, cozinhar, lavar a cueca do marido e aturar ele para a hora que ele quiser. Bom, vamos começar pelo básico. Ter ciúmes é normal? Olha, ter um ciúme saudável, eu diria que é normal. Um ciúme que é controlado, um ciúme onde você percebe que o parceiro realmente possa estar te traindo, é uma reação normal do corpo, é uma alerta, né? Então, opa, tem alguma coisa estranha, está chegando sempre atrasado, tá, né? Agora, quando esse ciúme começa a ficar muito intenso e começa a me agredir, e agredir o outro, né? Certo. Claro, porque... E esse é o limite, né? Esse é o limite. E aí se torna uma paranoia, aí é o que a gente chama de ciúme patológico. É porque tem um momento que o ciúme é a pessoa até dizer assim, ah, é gostosinho, é sinal que gosta de mim e tal, né? Sim, é o sinal de carinho, de gostar. Quando passa, pode ser até perigoso, a gente pode até chegar aí no extremo, que é o crime passional, que a gente tanto vê. O ciúme aí, não é exatamente ciúme, assim, se a pessoa está traindo você, então é uma hora também para você tomar uma atitude, né? Não é questão de ter ciúme porque a pessoa está mentindo para mim. Exato. Esse é o ciúme saudável, aquele alerta, né? Que você percebe que a pessoa está traindo. É mais um alerta. Você sente, né? E você sente, você vai atrás da sua intuição, né? A diferença é se está mesmo ou não também. Exatamente, porque há casos, gente, curiosos, assim, de pessoas que são tão paranoicas, na verdade, de querer encontrar uma prova, né? Se torna um comportamento obsessivo compulsivo. Então, enquanto não encontrar... Tem aí o exemplo engraçadíssimo da novela, né? Vindo do Brasil, que o Leleco botou o cara para cantar a mulher dele... Sim, exato. Dentro da casa dele. E existe isso, Leão. A gente vê isso em consultório. As pessoas, os homens fazem isso, as mulheres também, né? E, realmente, assim, por exemplo, eu tive um paciente que instalou na casa da mulher que ele gostava câmeras e mexe em computador, descobre senha, né? Então, assim, e a vida dele fica isso. 24 horas é um inferno, para ele e para ela, né? Exatamente. Tem algum jeito de se livrar disso? Olha, Adriana, só terapia mesmo. Primeiro é ter consciência, né? Quer dizer, o ciúme causa um sofrimento muito grande na pessoa o tempo todo. Por que a pessoa desenvolve esse ciúme exagerado? Olha, a gente tem... Geralmente, pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Podem ser alguns problemas realmente mais sérios, né? Pode ser uma repetição de padrão, tá? Quer dizer, uma pessoa que vivenciou quando pequeno, pais que brigavam muito, um pai muito ciumento, isso não tem jeito, isso a gente percebe que... Isso remete à nossa entrevista anterior aqui, que você põe a culpa sempre no outro, né? Exato. Mas o problema é seu, né? E o problema é seu, o ciumento faz isso. Quer dizer, você está me traindo, você está me prejudicando, né? Mas é ele que está doente. Porque se a gente pensar, tudo bem, se eu descobrir uma traição, né? De um parceiro meu, o que é que eu vou fazer? Tchau, tchau. É. Né? Quer dizer, não quero ficar com alguém que me traia, né? Agora a pessoa... Tem gente que descobre e realmente continua e fantasmas passados ficam voltando, né? E tem gente que percebe que a pessoa não está traindo e mesmo assim continua. Pois é, Tati, porque exatamente o que você falou. Para que eu vou ficar com uma pessoa que eu desconfio o tempo todo? Então, aí entra esse processo doentio. Ele está tão doente, tão obcecado pela pessoa, que ele cria essa ideia fixa. Enquanto ele não encontrar nessa pessoa um erro, né? Realmente é como se ficasse na cabeça dele assim, ela está traindo, está traindo, está traindo, eu preciso achar. Então, aí começa com o computador, no mundo virtual hoje em dia, né? Ah, pois é. Facebook e... Porque isso aí já não é um relacionamento saudável. Porque um relacionamento saudável, prazeroso, é aquele que a gente não tem preocupação na cabeça. A pessoa fala onde vai, você acredita, não é? Exatamente. Porque um relacionamento prazeroso é aquele que dá bem-estar. E você ficar com a cabeça a mil o tempo todo, achando que a outra pessoa está traindo, tem alguma coisa errada. Não, realmente é muito complicado, é muito doloroso para quem sente, para quem percebe. E a confiança é a base de tudo, sempre, né? A confiança. Então, assim, eu sempre falo, não adianta, você pode trancar a pessoa dentro de casa. Se ela quiser, ela vai...